No enquete social dessa semana, nós fomos a um bairro na Zona Leste para saber a opinião do povo sobre as eleições de vereadores desse ano de 2020. E quais os critérios usados na hora de escolher alguém que vai te representar na Câmara dos Vereadores. Então vem com a gente. Nas eleições de agora, eu queria saber se você votou em vereadores e quais foram os critérios que você utilizou para votar neles. Eu fiz as campanhas, vi as campanhas dele e aí me interessou, fiquei interessada nas campanhas, do jeito que eles usavam. Me agradou a forma que eles estavam colocando e fez com que eu escolhesse. Porque alguns deles fizeram alguma coisa pelo bairro. Por isso que eu achei que eles eram merecedores do meu voto. Sim, eu votei ele em um candidato, porque eu já votei nele há alguns anos, né? Porque pelo que eu venho visto, o que ele tem feito pela Zona Leste, não só aqui, mas pela Zona Leste, ele é um senhor bem comprometido e as pessoas sabem que totalizam o trabalho dele. Eu votei um vereador sim, eu votei porque eu já conheço o trabalho desse vereador. Falar de vereadores hoje em dia, ou qualquer um do Poder Legislativo, é complicado. Porque na política não existe Santos. Existem vereadores que trabalham mais sérios que os outros, a gente pode colocar dessa forma. Eu votei nesse vereador, porque eu já conheço o trabalho dele há alguns anos, inclusive, e eu sei as demandas que ele trouxe e vai trazer para as nossas regiões aqui, da Zona Leste, periferia. Os critérios que você usou foram os mesmos da eleição passada? São quase as mesmas, porque como eu sempre trabalhei externo, em ruas, em praças, eu sempre procuro aqueles vereadores que nos procuram nos ajudar. Foram diferentes. Foram diferentes porque em 2016 foi um clamor totalmente diferente de hoje. A gente estava vendo uma divisão no país, onde cada um tinha uma emoção diferente, e essa emoção ficou tensa, criou-se uma onda de ódios. Ah, eu sou coxinha, eu vou ser mortadela, eu vou ser mortadela, eu sou coxinha, ao contrário. E aí foi um critério de negar a política. Hoje as pessoas já passaram por fim disso, ainda estamos vivendo esse ódio, está diminuindo a tensão, mas hoje as pessoas estão mais politizadas um pouquinho, e dentro disso, da sua condição, estão escolhendo seus políticos. Sim. Sim. Eu queria fazer uma pergunta, se você conhece as atribuições de um vereador, você sabe o que ele faz exatamente, qual a função dele? Não, não conheço. Não conheço diretos. Geralmente tem os projetos, existem vários projetos. E geralmente cada vereador, ele tem uma mentalidade para o bairro, para nos ajudar, associação, hospitais, e várias coisas, outras coisas. As atribuições, as funções de um vereador é fazer o melhor para a população da região, do bairro que ele está, se propõe a ajudar, porque as pessoas confundem proposta com promessa. Eu vou atrás da proposta. E eu gostei das propostas que ele fez na última eleição, e 70% foram concretizadas. A principal atribuição de um vereador é fiscalizar o poder executivo. O que é o poder executivo? É o prefeito, o governador, o presidente. Então essa é a principal atribuição dele, fiscalizar o poder executivo, quem é o prefeito da qualidade. E as outras funções é propor leis para fazer direitos civis, melhorar a cidade, as condições, educação, saúde, fazer transformações e melhorias para todos nós. Somos um povo que a gente precisa de constantes mudanças nesses patos. O candidato que você votou, conseguiu cumprir as promessas ou as propostas que fez? Não. Eu sei te dizer que ele não cumpriu. Então é meio que um tiro no escuro que a gente tem que dar. Alguma coisa, que nós sabemos que não é fácil. Projeto, as ideias são boas, mas chega lá e você sabe que as coisas mudam. E não depende de um só. Precisa de várias propostas, vários vereadores para se dar uma proposta, senão não sai. Como eu sempre voto quase no mesmo candidato, no meu candidato que eu estou acostumado a votar sim. Outros também fizeram, alguns deixam a desejar. Faz parte do jogo político, né? Você acha que existe igualdade racial na política? Não, não mesmo. Eu vejo que esse ano foi um ponto bem forte, que foi a inclusão das pessoas trans, das pessoas LGBTs. Eu acho que precisa mais disso. Foi um ponto bem forte que esse ano mudou. Eu acho que tem que continuar. Tanto as pessoas negras e, enfim, essas pessoas também. A questão das pessoas com deficiência, eu acho que tem que fazer a inclusão em todos. Nunca... Existiu e jamais vai existir. Por quê? Por causa dos pensamentos que são desiguais. Eu sou sincero, isso aí não existe. É melhor que você falar pra mim sobre o racismo, o preconceito. Isso já vem dentro do começo do mundo. Não vai terminar. O que você acha que a gente pode reenvolver isso na política? Na política? Não. Você não tem como reenvolver? Só Jesus. Nem elegeando mais... Não vai adiantar. Os direitos, como a igualdade e outros direitos civis, foram promulgados e reforçados na Constituição de 88. Só que dentro da política ou outros mundos corporativos, outros meios, existem barreiras que são criadas para que não haja esses avanços democráticos. E quando a gente fala isso dentro, mais pra baixo, periferia, esses avanços não alcançam porque a educação ainda está a desejar. Você só muda alguém com a educação. Você só transforma alguém com a educação. Você só muda um quadro com a educação. Então, estamos avançando? Estamos. Mas ainda a gente precisa avançar mais pra que outras pessoas, mais pessoas negras, pretas, ou a forma que se fala... Isso causa também. Eu falei negro e preto. Eu tenho amigos que só gostam de chamada de pretos. Eu tenho alguns outros amigos que só chamam de negros. Então você pode aprender mesmo falando de uma forma... Tentar falar de uma forma certa. Olha a tensão que pode causar isso, né? Mas enfim, eu acho que ainda precisa melhorar muito, precisa avançar muito. E quem precisa mudar isso? A população. Mas a população é refém. Então, dentro dos partidos políticos, precisam ter renovação partidária. Não. Não. Você acha que teria alguma maneira de olhar isso? Então, porque assim, infelizmente, o mundo é machista e preconceituoso. Sabe, não tem como... Tem muitas pessoas ainda que pensam que lugar mulher é entrada numa cozinha e lavando roupa. Né? E tem pessoas que pensam... Infelizmente, é a pobreza de espírito. Que negro é inferior, que o indígena é inferior, que por causa de pele, de raça. Se você cortar o pulso, o sangue é o mesmo, né? Então, não existe igualdade. Não existe igualdade. Se a gente não tiver uma cozinha. Não existe igualdade. Não existe igualdade. Não existe igualdade.